Também na manhã dessa terça-feira, outra operação policial foi deflagrada na região. Dessa vez, no distrito de Era Nova, na zona rural aqui de Alpercata. Trata-se da Operação Êxodo, que combate e previne crimes de homicídio. Um homem de 47 anos foi preso por porte ilegal de arma de fogo. Com ele foram apreendidas... é isso que aparece aí, né? Uma pistola e mais de 30 munições e 3 carregadores. Munições zeradas, hein, Jara? Não tá vendo lá? Parece que tá até lustrada, né? Zero bala lá. É zero bala mesmo, né? O cabo Renato Gomes participou da ocorrência e tem os detalhes. Ele vai falar pra gente. Durante a realização da Operação Êxodo, a guarnição de Alpercata recebeu uma denúncia que havia um indivíduo transitando com arma de fogo em seu veículo. A guarnição deparou com o veículo aí, fizemos a abordagem e logramos êxodo aí na apreensão dessa arma de fogo, uma pistola contra o parênteses. Ele não justificou a força da arma aí. Ele só alegou que tem um registro da arma. Ele é morador recente no distrito e por enquanto eu desconheço aí a passagem de vida.